Fala galera, beleza? Sou eu, Pedro 720K. E bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim mostrar mais uma pone que eu comprei. Mas antes de eu mostrar ela, eu peço pra vocês deixarem seu like e comentar aqui no vídeo, tá bom? Porque os meus vídeos aí não estão recebendo muitos likes nem comentários. Então por favor, deixa seu like e comenta aqui embaixo, tá bom? E se você for novo, por favor e se inscreva, ok? Então vamos lá. Mas então, dessa vez eu vim mostrar mais uma pone que eu comprei, que nada mais é que a Sansa Stimmer, olha só. Fofinha, não acha? É a versão Cutmark Magic, eu acho que é assim que se fala, Cutmark Magic, né? Fofinha, não acho. Ela vem com essa roupinha aqui, né? Não sei se eu vou tirar, eu acho que não, eu gostei dela assim mesmo. Ó o óculos. Sabe como é que ela é? Tem um óculos, olha só. Super fofinha, não é? A Sansa Stimmer com essa roupa aqui. Não sei se essa roupa também aparece em Equestria Girls, tá bom? Eu não sei, mas eu vi que é bem parecido com a roupa que ela usa lá no filme Jogos da Amizade, tá? Quando ela tá fazendo um autocross. Mas então, ela também vem com isso aqui, ó. Com essas outras coisas aqui, ó. Depois eu tiro e vejo qual que é, tá bom? O que que elas fazem, ok? Mas então, gente, esse foi o vídeo, tá bom? Mostrando a Sansa Stimmer. O que vocês acharam? Escreva aqui nos comentários, ok? Por favor, comente porque ninguém tá comentando ultimamente, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço. Falou-se e fui!